Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma ideia ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesse a esperança, vive Olha a lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que o povo é no lado dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que o povo é no lado dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera Chama, chama que a lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Eu saio daqui sem ódio Há 74 anos o meu coração só tem espaço para amor Porque o amor vai vencer neste país Não é um ódio que vai vencer Mas eles têm que saber Eles têm que saber que o nordestino Que nasceu em Gareuns Que veio comer pão aos 7 anos de idade Que passou fome Que veio para São Paulo E não morreu de fome até os 7 anos de idade Não tem nada que me vença E não vai ser mentira Eu quero dizer para vocês Que a partir de agora Eu estou indo para São Paulo Amanhã tem um encontro no sindicato dos metalúrgicos E depois as portas do Brasil estarão abertas Para que eu possa a percorrer este país E a discutir para o nosso povo Uma saída Ontem eu vi na televisão Eu vi os dados do IBGE Depois que eu fui preso Depois que eles roubaram do Haddad O Brasil não melhorou O Brasil piorou O povo está passando mais fome O povo está desempregado O povo não tem mais trabalho com carteira assinada O povo está trabalhando Sabe? De Uber O povo está trabalhando de bicicleta Para entregar pizza O povo está trabalhando Na verdade Sem o menor respeito E ainda ontem eu vi a notícia De que não vai ter aumento Para o salário mínimo Nos próximos 2 anos E além disso Eles estão Depois do Brasil Ter um ministro da educação Da qualidade do Haddad Colocaram o ministro da educação Da grosseria que é esse ministro Que tenta destruir a nossa universidade Então olha Eu saio daqui Quero que vocês saibam Que eu saio Com o maior sentimento De agradecimento Que um ser humano pode ter por outro É o que eu tenho por vocês Pode ficar certo Eu não tenho mágoa dos policiais federais Eu não tenho mágoa dos carcereiros Eu não tenho mágoa de ninguém Eu tenho É vontade de provar Que esse país pode ser muito melhor A hora que ele fizer Um governo Que não minta tanto pelo Twitter Como o Bolsonaro mente E que tenha coragem De refletir diretamente com o povo As soluções Para o problema do país Gente Muito obrigado Muito obrigado Do fundo do coração Muito obrigado Eu não tenho como pagar a vocês A não ser dizer Que serei eternamente grafo a vocês E fiel à luta de vocês Que Deus abençoe Cada homem Cada mulher E que me desculpa Obrigado pelo grito Lula livre Que vocês durante 580 dias Gritaram a mim Lula livre